Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar novamente Olha dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Aí eu sonhei nas noites claras com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com os seus gemidos E eu acreditava na tua palavra Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Mas apesar de tudo sinto a tua falta Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você O que disseram de você O que disseram de você vai ouçar Agora é você e vai Dizem Dizem que o seu coração Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais, gabião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Isso é filho com a emporra moral Pra machucar seu coração